Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje estamos aqui pra continuar aqui a nossa vidinha aqui na vila com os amigos, né? Fazer o nosso projetinho, a nossa coisa boa. Bom, pro episódio de hoje, eu já queria deixar bem claro que eu descobri, mano, que o Apu roubou um dos meus livros que tava aqui. Eram de pilhagem lá pra dro... Pra quando você mata um bicho, por exemplo, aqui é um zumbi. Eu mato zumbi, ele dropa mais de uma carne, etc. Essas coisas, matar uma ovelha, dropar duas lãs, duas carnes, etc. Ele roubou, mas ele foi legal e deixou um livro de eficiência. E eu tava precisando de um livro de eficiência. E tá, gente, 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 tá, gente. Eu tava dando uma fusticada aqui nas minhas coisas e é pra eu ter diamante sobrando aqui em algum lugar. Que diamante, boa. Enfim, eu preciso achar um livro, era pra eu ter um livro aqui, eu não tenho um livro aqui. O que que eu fiz com os meus livros? Aqui, achei, 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 achei. Pega um livro só, vai ser o suficiente e vamos lá pra nossa lojinha de encantos. Aliás, antes de passar na nossa lojinha de encantamentos, vamos passar na lojinha do Delete. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mas essa lojinha aqui é a lojinha mais vagabunda do mundo. O cara, ó, o Apu comprou coisa aqui, ó, pelo jeito, ó, e eu comprei coisa. E ele não, ele não atende os pedidos. O Delete é um lojista horrível, gente, ó. Faz o seguinte, vai todo mundo lá no vídeo do Delete e fala, ó, vai arrumar as coisas que os cara tá pedindo. Ó, a gente tá pedindo, ó, fiz uma encomenda aqui, faz uns três episódios, o cara não traz, gente. Sem falar que eu e o Apu vai ter que dar uma brigadinha com o Delete, porque, assim, ó, a nossa vila é do deserto, é tipo, construções voltadas pro deserto. O cara fez um celeiro medieval, mano, um estábulo medieval, mano. Alguém me explica, alguém me explica. A gente vai ter que dar uma brigadinha com o Delete. Mas, então, já que aqui não tem o que a gente precisa, deixa eu passar aqui na minha lojinha de encantamentos e fazer um teste. Ó, tão encantando itens, já tem dez, antes tinha cinco. Eu quero ver o que acontece se eu vim encantar um livro. Penetração, perfura... É, eu queria que viesse aquele encantamento lá, como que é o nome? Fortuna. Bom, deixa eu fazer uma picareta aqui e ver o que vai vir nela. Eficiência, durabilidade... Eu queria que viesse outra coisa. Deixa eu pegar o meu livrinho aqui, pegar minhas lápis lazulhas aqui, né? Eu não tenho o que pagar, pelo menos. E vamos encantar com nível 1 esse livro aqui. Agora a picareta vem com durabilidade. Não é ruim. É, realmente, não é ruim mesmo. Deixa eu botar o meu rebolo aqui, porque acho que todo mundo que vem na minha loja tem o direito de usar ele, pra tirar encantamento das coisas. Bom, o que eu vou fazer nesse exato momento agora, então, é formar um pouquinho de XP até pegar o nível 30. E daí eu vou fazer a picareta de durabilidade 3 e torcer pra vir ou eficiência 4 ou fortuna 3. Mas de preferência, fortuna 3, porque eu já tenho o livro de eficiência 4. Então eu vou juntar tudo numa picareta só e fazer uma picareta da hora. Daí depois a gente pode dar continuidade de nosso projeto. Aliás, hoje a gente vai fazer mais uma casa. É todo dia casa nessa série. Mas não, não vai ser uma casa qualquer. Vai ser uma casa boa e eu vou lucrar com essa casa. Calma, vocês vão entender já já. Mas antes, vamos esperar ficar de noite pra eu poder formar um pouquinho de XP, né? Quer saber, antes que eu fique de noite, eu vou aproveitar aqui, vou pegar esses lucros da minha loja e vou fazer uma armadura pra mim. Porque senão eu vou morrer aqui de noite, já tô sem armadura, já tô uma pobreza aqui, né, galera? Pronto, deixei aqui. Mas não fiz a bota? Não. Tá pra quebrar essas armaduras aqui, mas pra essa noite vai servir. Ó, quem diria que eu ia ter alguma utilidade nessa loja de encantamento. Eu gostei, fiquei feliz. Devia ter botado o preço em diamante, daí ia estar rico. Por falar nisso, gente, no último vídeo, eu escondi um baú na casa do Apu e um na casa do Delete. Eu tô vindo aqui na casa do Apu dar uma olhada sem ele saber. E ele não achou os diamantes ainda, legal. Agora, eu vou ir lá na casa do Delete e ver se ele chegou a achar. Nossa, mas a do Delete eu escondi bem, né? É, o Delete também não achou a dele. Por falar nisso, ó, quem quiser ir lá no último vídeo, pode ir lá, assiste o vídeo e daí pode comentar pra eles onde que tá a localização. Mas vê no vídeo lá pra falar certinho, senão os caras vão começar a quebrar a casa deles inteira, tá bom? E fala que é o que deu presente, né, também. Enfim, agora eu já fiz literalmente tudo. É só esperar ficar de noite, já fica. Pronto, tá ficando de noite aqui. Agora, a minha dúvida é o seguinte. Será que eu vou com o meu cavalo tentar matar os mobs ou não? Opa, nasceu o primeiro mob aqui. Sério? Sai, sai, sai. Mano, qual a probabilidade do primeiro hit a minha espada quebrar? Ah, mano, que azar. Ô, vida boa, hein? Ó, vamos lá, tentativa número 2 de formar XP, né? Aliás, aproveitando aqui, já que a gente tá nessa batalha intensa contra mobs, olha só, tô lutando muito aqui, ó. Ai, 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 ai. Vamos tentar bater a meta de 5 mil likes nesse vídeo aí. Quero ver todo mundo dando like aí, comentando, mandando o canal pra algum amiguinho aí. E aquele rolê da porcentagem que a gente fala, eu já comento com vocês. Agora tá na hora do famoso morre. Morre, morre, morre. Bom, passou um tempo legal, tô até matando o bicho aqui do oceano, matei umas ovelhas, uns bichos aqui, ó, pra vocês terem noção de uma coisa que tá triste. E não consegui. Mas, meu sinal de todo mal. Vamos aproveitar enquanto tá de dia e vamos pegar um pouco de lã que talvez a gente chegue a precisar nessa nossa construção de hoje. Incompleto com ele. E, delete, hein? Difícil esse menino, né, gente? Como que as ovelhas vai pegar lã de volta se ele não botou grama aqui? É, realmente, eu e a porra vai ter que dar uma brigadinha com o delete, tá difícil. Aproveitando que eu tenho essas lã aqui, eu queria fazer algum tipo de corante. Vamos ver qual corante eu tenho liberado tanto. Mas tem o amarelo, que é fácil. O branco. Eu acho que eu queria fazer laranja, sabe? Eu acho que laranja ia ficar legal, mas como que consegue corante laranja? Laranja e a junção de amarelo e branco? Não, ia ficar muito caro. Como será que faz laranja? Podia dar pra fazer com abóbora, né? Mas não dá. Vem, Luma. Vamos dar um rolê. Vamos achar corante. Tá aproveitando? Quando eu ficar de noite, eu já aproveito e pego a XP que falta. Por falar nisso, eu acho que eu vou fazer a construção aqui, pra forçar uma boa a comprar ela. Vou vender caro. Aí, ó. Não falei que era rápido o bagulho, mano? Velocidade de um trilhão. Bom, tamo em casa aqui. Tá de dia, né? Vamos deixar nosso cavalinho aqui, porque o cara fez o estábulo 10km de cá. Então, por enquanto, vou deixar aqui. Bom, legal. Nessa noite, conseguimos fazer todos os nossos objetivos, ó. Temos bastante corante laranja. Vai dar pra fazer... Vou fazer tudo em lã já, pra ficar mais fácil. Temos 14 lã laranja, ó. Dá pra fazer, tipo... Deu pra fazer 15 carpetes. E sobrou 4, tá? Mais do que ótimo, porque eu quero. Eu já vou arrumar uma inventária. Mas antes, vamos passar aqui agora. Pegar um pouco de lápis lazuli. E vamos encantar o livro, que vai vir o quê? Nada. Então, não vamos encantar o livro. Vamos encantar a picareta com durabilidade 3 e ver se vem fortuna. Por favor, vem fortuna. Uh! Caraca! Caraca! Não! Tá brincando comigo, né? Tem um fortuna 2 aqui. Se eu pegar aqui, vai ficar fortuna 3. Tô me segurando pra não enfermar mais XP. Bom, vamos ver se ao longo do vídeo eu consigo formar XP que eu preciso. Por enquanto, vou me segurar. Vou passar em casa. Vou dar uma organizada no inventário. E vamos começar a planejar o resto das coisas. Já que a vida tá gloriosa com a gente, deixa eu pegar um diamantinho aqui. Fazer uma fazinha aqui, ó. Pronto. Fazinha de diamante bonita. Pegar esses peixinhos aqui também, que eu tô ficando sem carne já. E agora, vamos fazer a nossa última parada de coleta de recursos. Porque a gente vai no deserto, vai pegar areia, mas... A gente já pegou areia muitas vezes. Então, eu vou chegar lá, vou estacionar o cavalo, fazer uma time lapse rápida e voltar. Porque não vale a pena ficar mostrando o caminho. Porque, ó. Na real, eu sempre falo a gente vai lá no deserto pegar areia. Um inscrito comentou no vídeo. Ah, você vai no deserto pegar areia, né? Eu fiquei pensando. Ué, por que ele tá comentando isso? Vila do deserto. Vou no deserto. Toda hora eu tô no deserto. Como que eu vou no deserto se eu já tô no deserto? Então, eu vou pra outro canto do deserto pegar areia. Agora ficou certo, né? Por falar nisso, não era pra ter uma pirâmide aqui? Uma pu... Demoliu a pirâmide. Deixa eu passar a dar uma olhada. Legal que ficou um quadrado aqui, né? O cara mastigou a pirâmide. Bom, vamos pra lá pegar as areia e a gente já volta. Bom, gente. É o seguinte. Tô aqui no deserto. Eu morri aqui. Eu tenho live pra membros. Daí... Aí eu tava tentando pegar XP pra conseguir chegar no nível 30 e fazer o encantamento. Não rolou. Vai ter que ficar pra outro episódio. Porque eu morri e perdi toda a minha XP. Enfim, tô capaz de ferro, capaz de diamante. E agora vai rolar uma time-lapse muito da hora. Deu pegando aqui as areias e também já vai rolar o cantinho dos inscritos. Então, editor. Bum, bum. Time-lapse. Hoje, no cantinho dos membros, eu queria mandar salve pra alguns de vocês. Bom, eu queria mandar salve pro Golden Gamer. Pro Jordan Flex Boy. Pro X... Nesse ponto V. Pro Xone, que é membro ferro. Muito obrigado do fundo do coração. Pro Metal FF, que é membro há três meses. Caraca, mano. Tamo junto, né? Batei pão, né? Pro Nutrioff, que é membro há um mês. Ó, tá começando, tá começando. Pro Lua Lima, que é membro há dois meses. Ó, da hora, da hora também. Pro Tioto, pro Jplay, pro Aitimentos, pro Ideno Matias, pro Fabio Xemim e pro Nilsson Ferreira. Aliás, membros, não esqueçam de olhar a comunidade do canal. Porque direto eu tô fazendo live só pra membros. Fazendo coisas legais das séries, etc, assim. E eu acho que vocês vão gostar muito. Então, fiquem de olho aí. E se você não é membro, vira membro aí, pô. Só desconto, me ajuda muito. E é muito legal, né? Já na parte dos inscritos, eu queria mandar salve pra... Pra ou pro... Não dá pra saber. Pro... Ó, gente, às vezes eu não consigo saber se é menino ou menina, tá bom? Então, por favor, não dá pra vinha lá. Pro Gabi Bonato, que veio pelo José Pedro. Pra Funtime Isa. E pra Loli Perdida, que veio pelo Foxy Sun, que é o Gui. Pro Bot 2, que veio pelo Mercy TV. Pro Pokéblog, que veio pelo MSG Mito 007. Pro Vulgo Z, que veio pelo Pedro. E pro Lover Gamer, que veio pelo Sede Supreme. E ó, então vocês viram aqui, ó, que o Foxy Sun divulgou pra duas pessoas. A gente anotou as duas pessoas e colocou. E foi comentário diferente. Então, ó, pode divulgar que o bagulho é sucesso, beleza? Então, é isso aí, é nóis. Pronto, passou um bom tempo aqui. Fiz bastante coisa e peguei muita, mas muita areia. Olha a parede diamante como tá. Isso é legal, porque a gente vai poder fazer muito arenito. Ó, vou fazer um pack aqui, joga logo aqui, ó. Vou fazer mais um pack, vai, por que não? Vou deixar esse daqui guardado. De caso precise, eu faço mais. Vou fazer algumas escadinhas aqui que eu vou precisar também, né? Acho que assim já tá bom. Fazer um pouquinho de slab. E o resto dos arenitos eu vou guardar comigo. Eu tenho que fazer um pouco mais, acho. Tem uma quantidade, ok? Agora eu preciso pegar o meu arenito vermelho, que eu vou usar nessa condição também. Aliás, tava até agora em live pra membro, mano. Tô pegando essas areia aqui, então, ó. Quem quiser virar membro aí pra me ajudar muito, vai ser bem legal. Porque mês que vem é meu aniversário, eles já me ajudam bastante, né? Mas depois eu falo sobre isso. Enfim, continuando aqui, né? Temos slab, temos escada, temos bloco. Temos arenito vermelho. Deixa eu fazer mais aqui. Fazer três pra fazer... Opa, temos seis. Fazer tudo em slab. Pegar esse slab e colocar aqui pra fazer esse daqui bonitão. Ó, legal, legal. Qualquer coisa eu vou lá buscar mais. Agora, basicamente, é só a gente começar a nossa construção. E o Abu vai ficar louco quando ele ver. Enfim, também eu tô querendo comprar comida do Delete, mas é muito caro, gente. Tô ficando com fome toda hora. Daí ele tem os peixes aqui. Só que, ó, é tudo cru, mano. Eu tenho que gastar carvão pra comprar. E, tipo, olha o preço que ele colocou. Um peco de peixe é 20 e ferro. Tá muito caro, mano. Não dá pra pagar tudo isso. E, tipo, ele pega os peixes, tipo, sei lá, em 20 minutos parado ali pescando. Daí, sei lá, não vale a pena. É muito caro. Tipo, eu queria comprar. Porque o Delete ia ganhar ferro pra fazer as coisas dele. E eu também ia ganhar comida que eu preciso. Mas é muito caro mesmo. Então, não dá pra comprar. Enfim, eu vou fazer a construção aqui. Então, vamos demolir todas essas casas aqui. É verdade, ó. Se você tá vendo o vídeo até aqui, é porque você tá gostando. Então, ó, deixa o like aí. Um like vem da hora aí. Eu vou viajar. Eu tô tentando adiantar alguns vídeos pra vocês. Tá um pouco difícil. Tive que contratar a ajuda de alguns editores. Aí, ó. Agora é o seguinte. Vou dar uma arrumadinha nesse chão aqui. Fazer umas marcações. Vou entrar com a conta câmera. E daí, a gente vai começar a fazer esse estábulo aqui bem da hora. Na frente da casa, o Pupo, eles são obrigados a comprar. E vai ser uma coisa legal. Bom, pra ser bem... Pra dar uma simplificada aqui, uma coisa pra vocês. Que eu sei que vocês vão... Algum de vocês gostam de fazer as construções. Vai ter um espaçamento de cinco entre cada poragem. Então, vai ter um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Daí, no sexto é outro bloco, tá bom? Então, pra quem quiser fazer, ó. Já tô deixando essa marcação aí. Daí, vocês fazem no mapinha de vocês. Que tem muita pessoa que tá fazendo as construções aqui da Vila do Deserto. E mandando pra mim, pro Apu, pro Delete lá no Twitter. Tô achando isso bem legal. Vou abrir a conta câmera e o famoso bum, bum. Time left. Pronto, gente. Passou um bom tempo. Parei pra almoçar aqui. Fiz bastante coisa, inclusive, no time left. Tem mais coisa pra fazer ainda lá em cima. Só que vou fazer depois com vocês. E agora, como tá na parte final já da construção, eu queria fazer algumas coisas aqui com vocês vendo. Então, ó, é o seguinte. O meu primeiro plano é fazer um quadrado aqui, ó. Desse arelito liso aqui, porque ele é muito bonito. Só que ele é chato. Tem que esquentar arelito pra fazer ele. Então, vamos colocar só aqui nessa parte. E o resto, eu tô pensando em fazer com grama. Por causa que vai ser bom. Por causa que é um estábulo e os cavalos precisam de grama pra comer. Então, eu vou ter que sair pegar um pouco de grama e ir fazendo aqui. Mas vai ficar bem legal. Nossa, tá dando muito mais trabalho do que eu imaginei. Eu vou cobrar carnos aqui. Vou cobrar pelo menos 10 diamantes. Pronto. Agora, eu vou lá. Vou buscar mais areia que eu tenho. Terra, aliás. Aqui tem um pouco, né? Mas eu vou ter que pegar mais. E daí, eu vou colocar grama aqui, ó. Cadê? Eu tenho que achar um lugar que tem a grama. Vou puxar a grama daqui pra cá. Deve ser bem de boa. Já vamos começar a puxar. Enfim, o vídeo vai estar ficando muito grande já. Então, eu acho que eu vou fazer aqui tudo. E daí, eu volto. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês. Tipo, eu vou colocar aqui a grama. Daí, eu mostro pra vocês. Coloco uma decoração. Daí, eu mostro pra vocês e tal. Porque se for fazer tudo, mano. O editor entra em coma. Sem falar que, né? Eu termino só amanhã. Se for fazendo tudo. Então, é isso aí. Agora, eu vou fazer um bagulho mais agilizado. Enfim. Daqui a pouco, eu volto. Pronto. Passou um tempinho aqui, ó. A grama tá começando a espalhar. Já espalhou dois pra cá. Passou tudo pra cá. A maior demora. Agora, passou dois pra cá. Vai demorar um bom tempo aqui. Isso aqui, eu acho que nem vai ficar pronto hoje. Fiz uma mini entrada aqui. Fiz mais cerquinha aqui. Essa daqui, ó. De muro de arenito pra fazer aqui. Coloquei umas tochinhas. E eu queria fazer umas mini decoração aqui. Eu tava pensando em fazer, tipo, algo assim. Algumas coisas assim, voltadas pro feno. Já que as coisas que o cavalo come e tal. Se colocar, tipo, um fenozinho aqui, assim, virado. Um feno em pé aqui. Uma tochinha aqui, bocada. Um feno aqui. Umas coisas assim. Espalhar uns baús. Umas coisas de água. Só que essas coisas dão trabalho. Então, meio que eu vou ter que fazer tudo. Ó, passou mais aqui agora. Vou ter que fazer tudo meio que em off. Porque senão vai gastar muito tempo. Daí o vídeo não vai sair nunca, né? Ó, umas coisinhas assim. Tipo, pros cavalos tomarem água. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Daí eu pego um baldinho da água. Agora não tem, mas coloca ali. Deixa eu ver se tem um balde aqui. É, não tem. Daí eu coloco. Enfim, agora só resta mesmo eu fazer decoração. Então, eu vou fazer uma decoração bem básica. Porque, tipo, eu vou vender. Daí quem quiser comprar, compra o terreno e faz as coisas. E aí fiz coisa ali em cima. Daí eu mostro pra vocês. Então, ó. Quando estiver tudo pronto agora, eu volto com vocês. Porque agora não tem mais o que mostrar mesmo. Só terminar de fazer as coisas. Daí é isso aí, galera. Até daqui a pouco, ó. Você tá vendo até aqui. É porque você tá gostando muito do vídeo. Então, deixa o like. E é isso aí. Pronto, gente. Estamos quase acabando tudo agora. Estamos no passo final. E esse último finalzinho, eu queria fazer junto com vocês. Só não sei onde que eu deixei os itens que a gente vai usar. É, fica em casa. Depois a gente pegar esses últimos itens, acabamos. Agora, basicamente, só falta esperar a grama espalhar lá. Só que isso vai demorar um pouco. Então, tipo, não tem muito o que eu fazer, né? Enfim, onde que eu deixei? Ah, deixei aqui, né? Isso. Vai ser perfeito. Vai funcionar direitinho do jeito que eu queria. Ó, eu queria fazer uma cama laranja pro segundo andar. E os carpetes tá aqui. Acho que é legal pra caramba. Gostei. Obviamente, eu não vou fazer a melhor decoração de interior do mundo. Porque vai gastar muito recurso. Esse negócio nem vai ser meu. Daí, eu também não sei o gosto da pessoa que vai comprar. Aqui, no caso, eu acho que vai ser o abu. Porque ele mora mais perto. Mas o bagulho tá bom, ó. De longe, tá bonito. Daí, conforme for o tempo passando, ele pode mudar os gostos dele, né? Enfim, depois tem que tirar esse bolo aqui com alguns itens que sobrou. E vamos lá pro segundo andar, ó. Também fiz uma escada aqui. Mas já faz tempo que eu fiz. Não sei se eu mostrei. Eu fiz uma escadinha aqui pra subir, ó. Daí, vira aqui naquela estradinha. Eu coloquei umas plantinhas bem básicas aqui, né? A decoração daqui fica com o dono da casa, né? E aqui dentro, eu fiz um mini quarto. Eu poderia fazer uma janela aqui, assim, ó. Pronto. Uma janelinha bem simples aqui, pra não chamar muito tempo. Assim fica mais legal. Janelinha bem simplona aqui. E, ó. Tocha, tocha, tocha. Cadê minhas tochas? Enfim, tem que colocar a tocha aqui fora também, né? Só que minhas tochas acabou pelo jeito. E, ó. Fiz uma decoração bem simples aqui. Mas faz tempo que eu fiz. Eu coloquei umas fornalha, baú, um quadro. Fiz um design aqui no teto mais ou menos ok. Coloquei umas plantinhas. E, ó. Eu queria fazer o quarto mais ou menos assim, olha. Aqui assim, ó. Perfeito, ó. Daí tem que espalhar mais aqui. Só que eu não tenho. Então fica assim só pra parte do quarto. E, ó. Ficou bem legal a laranja. Se eu tivesse mais, ia ficar melhor. Só que não tá mais decoração ruim, não. Não vou mentir. Deixa eu até dormir aqui. Agora vamos lá embaixo pra mostrar como que ficou lá. Lembrando que a grama não espalhou toda ainda, mas... Se você tá vendo o vídeo até aqui, deixa o like que é muito importante. Eu gastei mais de quatro horas. Não, mais que quatro horas suave gravando. Agora são duas da tarde e eu tô gravando desde as dez da manhã esse vídeo. Acho que mais de quatro horas. Esse foi o resultado do nosso estábulo. Primeiro que alguém compre. Eu vou pôr a plaquinha de venda de dez diamantes. Deixa o like. Se inscreve. É nóis. E aqui, ó. Esse foi o resultado. Bom, ó. Ficou bem legal, ó. Aqui tem uma entradinha bem simplona aqui pra pessoa. Aqui, ó. Eu fiz uma área onde os cavalos vão poder tomar água. Quando passa a grama vai ficar mais bonita. Vai eliminar mais também, né? Fiz um baúzinho pra ele guardar as coisas básicas. Trigo aqui que os cavalos gostam. Aguinha. Mais trigo aqui, ó. Pros cavalos comerem. Montão de barril. E vai espalhar grama aí também, né? Tem, ó. Montão de cerca pra prender o cavalo. Enfim, a decoração daqui eu fiz bem básica. Só pra atrair um comprador. O dono que vai mudar. Já aqui em cima na escada. Fiz uma coisa bem legal, né? Vocês podem ver que eu fiz uma escadinha. Subi lá em cima de duoplo aqui pra vocês verem como ficou de cima. Olha como ficou legal daqui de cima, ó. Ficou um estábulo com uma casinha. Sinceramente, eu gostei muito. Vamos ver como que o comprador vai mudar a decoração e deixar. Acho que vai ficar um negócio bem legal. Enfim, vou fazer minha plaquinha aqui de venda. Coloco aqui. E é isso, ó. Nós esperamos no próximo vídeo. Falou. E... Yeah. Player Taos. Mais uma vez. Happy do Roblox. Não bate-se na lixita. Não bate-se na lixita.